Que homem é esse, de jeito calmo e olhar seguro, carregando no seu corpo o calor de tantos sós? Que homem é esse, sertanejo de chão duro, chapéu de cores de bão, vaqueiro de mil catingas? É Luiz Lua Gonzaga, sanfoneiro cantador, que ganhou sangue cigano numa aposta de muito amor com a cigana de grande beleza de um circo vagabundo. É esse poeta de rimas, de amor e de grandezas, que se alegra com o baião, com o forró, com a festa pura, mas não esconde uma lágrima quando o sol sem piedade queima sua gente, seu gado, seu chão. É Luiz Gonzaga, esse moço que aqui vem, dar de graça mil cantigas, dar de mão beijada uma dose de alegria. Boa noite minha gente, eu vou apresentar a minha ferramenta de trabalho, essas peças aqui. Aqui está o chapéu de couro, que é uma réplica do chapéu de lampião. Eu copiei e me tornei num rangaceiro musical, que lampião também era musical. Não era só um fascínio, foi matador não. Aqui está... Ah, eu esqueci da sanfona. A sanfona, o maior instrumento rural do mundo. Todos os países que se dão a respeito, tem na sanfona o principal instrumento da zona rural, da agricultura, onde o povo baila, dança, brinca, se diverte, nas festas religiosas, nos casamentos. E o nordeste tem também na sanfona o seu principal instrumento. A minha é a sanfona branca, decantada por muitos artistas, inclusive o grande venido de Paula. Aqui é o gibão. O gibão é a proteção do homem, do campo, principalmente do vaqueiro. Eu trouxe também do sertão, para compor a minha ferramenta, este gibão. Deixa eu dar uma mordidinha nele aqui, porque senão ele vai ficar caindo aqui. Como eu sou um velho de dente, bom danado, quer ver? Sem me defender com ele, eu conheço a minha ferramenta, sabe? Então, olha aí, mordidinha, enfiando aqui, ó, 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 isso eu faço em sernão. Agora, vou engatar aqui, para ele ficar no seu lugar certo. Sanfona, gibão, chapéu de couro, essas três peças. Fazem a ferramenta do rei do baião, Luiz Gonzaga, o filho de Januário, o cantador do sertão. E com essas ferramentas, eu tive a honra, a alegria, a satisfação de decantar a vida do meu povo. Os cangaceiro, os animais, os beatos, os retirantes e os pau de arara. Os paus de arara. Em cada cantiga, há uma história, em cada verso, uma lembrança e uma confidência que se revela e que não se esconde. E o cantador canta o amor, canta a terra, canta o colorido das flores, e não se queixa da força do tempo, da violência do céu se escondendo nas nuvens secas, sem água, sem chuva. O cantador canta, pois esse é o seu caminho. E canta hoje, como cantou ontem o cantador anônimo. Não te recordas, Maria, da noite de São João? Tu vias no céu estrelas, eu as areias no chão. Lembras-te a noite em que juntos cantamos a luz do luar? Tu, as estrelas do céu, eu as areias do mar. Cada um tem seu ofício na vida. E o ofício do sanfoneiro é cantar. Nas horas que são incertas, nos instantes de alegrias plenas. Que homem é esse, esse Luiz Gonzaga do nascimento? O Luiz Lua Gonzaga? O Gonzagão? Esse homem que guarda dentro dele ainda, ao peso dos seus setenta, Aquele menino lula, corredor das campinas de Exu, Galopador de cavalos vadios, no lombo sem sela. Luiz Gonzaga, além da sanfone e o gibão, O chapea de couro, carrega uma alegria dentro do peito que não se separa dele. Grudada a ele, como se fosse a sua amante melhor. A qual faça por ter, bem guardado, seu vintém. No céu entra quem Deus quer. Na terra vale quem tem. Na terra vale quem tem. Quem tem os olhos abertos e prontos para ver belezas e grandezas. Para enxergar a cor azul do céu que não tem fronteiras, Nem é loteado em estados, países ou lugares. Para o cantador, todo lugar é seu. Pois na terra vale quem tem. Na caminhada do cantor, todas as marcas que fazem riscas na sua sanfona, A seca, a chuva, o verde, a desolação, o boi, a boiada, o jumento. A saudade é a marca maior, porque ela envolve tudo o que faz a forma do coração do cantador. Não somente o barro molda as figuras do homem sertanejo, Da cena do sertão, do carro de boi, do cavalo, do engenho de cana, do senhor vigário. Também o pintor, o fotógrafo, o lambi-lambi das poeiras da estrada, Querem guardar as cenas que o sertão oferece. Ninguém mais fiel para dizer o que é um fato sertanejo Que o repentista danado que na rima descobre detalhes Que às vezes nem a vista vê. Meu bem, cuidemos da vida, tratemos de nos casar, Que o casamento custoso serve para o povo falar. E quando for depois, um depois de longa distância que rezamos, Fica a sanfona e fica o canto, a cantiga e a canção. Fica a voz no ar puro do céu, habitado de pássaros cantadores. Fica o verso e o reverso das mil rimas E o ruído e suave das alpargatas no chão, no chão batido do sertão. Fica a beleza da poesia na retirada do cantador. Fica a beleza da poesia na retirada do cantador. Fica a beleza da poesia na retirada do cantador. Obrigado.